Ressonância Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nessa edição, vamos conversar e tirar dúvidas sobre como funciona a ouvidoria do Hospital de Clínicas da Unicamp. A nossa entrevistada é a assistente social Érica Maria Caseta Quinelato, que atua como ouvidora do HC desde 2015. Érica é graduada pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas e tem certificação para exercer a função de ouvidora pela Associação Brasileira de Ouvidores. Ela também tem especialização em ética e bioética pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Érica, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no podcast Ressonância. Trícia, o prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela iniciativa inovadora da criação desse podcast. Érica, a ouvidoria do Hospital de Clínicas da Unicamp foi criada em junho de 2004, com o objetivo de favorecer a comunicação entre os usuários, os profissionais da instituição e a própria direção do hospital. Ela segue os princípios organizativos do SUS, com foco na humanização. A ouvidoria é uma exigência da Política Nacional de Humanização e é um mecanismo que estimula a participação do usuário à medida que exerce controle e avaliação sobre o atendimento. Érica, vamos começar nossa conversa explicando para os nossos ouvintes o que faz um ouvidor? Trícia, a grosso modo, no olhar das pessoas, o ouvidor ouve. Mas o papel de um ouvidor é muito mais complexo e abrangente que ouvir. Em primeiro lugar, o ouvidor tem que ter a capacidade do acolhimento, a compreensão do que é apresentado, empatia, análise da situação que esse usuário traz. Muitas vezes, a dificuldade apresentada não é relacionada só ao atendimento do HC, a instituição nossa aqui. Então, primeiro é ouvir, através da escuta ativa, analisar esse tipo de demanda apresentada, efetuar o registro, tentamos imediatamente um contato com a área acionada para verificar a situação, o que está acontecendo, inclusive se procede ou não, encaminhar esse texto bem escrito e bem claro para a área acionada, acompanhar, monitorar e na devolutiva da resposta dessa área acionada, existe também uma análise se essa resposta está de acordo ou não, se ela atende ou não à necessidade que foi apresentada, se ela precisa ser revista pelo profissional que fez a resposta, e aí sim, estando de acordo ou não, é feito o retorno para o usuário, que também pode contestar ou não, e de preferência que ele tenha a solicitação atendida. Esses são o principal papel, o principal trabalho efetivo do ouvidor na instituição. E além disso que você falou, da empatia, de ouvir e tudo mais, quais são os outros requisitos necessários para ser um ouvidor? Bom, primeiro o ouvidor tem que ter uma graduação. Essa graduação não existe uma exigência de qual área específica precisa ser, mas, a partir do momento que a pessoa vai ser nomeada pela administração ou ouvidor, ele tem que ter alguns requisitos. O primeiro deles é o curso de certificação em ouvidoria, que atualmente é oferecido pela Associação Brasileira de Ouvidores. de posse dessa certificação, o administrador vai avaliar se esse ouvidor tem capacidade de ouvir, entender, e o principal de tudo para o administrador, para nomear ou não um ouvidor, é que esse profissional tenha o conhecimento básico de todas as áreas da instituição que ele vai trabalhar. Além do conhecimento, tem que ser um profissional que tenha um bom relacionamento com todas as áreas, uma boa capacidade de ouvir, escutar, registrar de forma clara o que é apresentado, a capacidade também de sintetizar as informações, porque o ouvidor é um profissional que apresenta ferramentas para a autoadministração para que a administração possa identificar onde estão ocorrendo algumas falhas, algumas necessidades de melhoria nos fluxos de trabalho. Então, de uma forma geral, os requisitos são ter um bom conhecimento da instituição, ter uma boa capacidade de escuta, a prática da ética empatia, capacidade de conseguir manter sigilosidade, confidencialidade e confiabilidade, tanto para o usuário que procura a ouvidoria, tanto quanto para as áreas do hospital e administração. E por que o HC da Unicamp tem uma ouvidoria? Bem, Trícia, não é só o HC, uma instituição pública que tem uma ouvidoria. Em 1999, o então governador criou a legislação, uma legislação onde instituiu o sistema de defesa do usuário dos serviços públicos. E a partir de então, toda e qualquer instituição pública teve a exigência da criação de um serviço de ouvidoria. Então, não é uma decisão da reitoria ou da superintendência ou de um grupo de profissionais que exigiu a criação da ouvidoria. E sim, uma legislação de âmbito estadual que lá em 1999 exigiu a criação das ouvidorias nos serviços públicos. Érica, e qual que é o horário de funcionamento e também como que as pessoas podem entrar em contato com a ouvidoria ou com a ouvidora, no caso? A ouvidoria, ela fica de portas abertas das 8h30 às 16h30, podendo ser o atendimento presencial, por telefone, por carta, depósito de sugestão ou de queixa nas caixas de sugestões distribuídas pelo hospital. E caso o usuário tenha necessidade do atendimento presencial, que é o grande diferencial da nossa ouvidoria, o meu horário é das 10h às 15h30, então o usuário pode ir pessoalmente, que eu estou lá para fazer o atendimento. Fora isso, temos a Raquel, que é a nossa técnica administrativa, que também faz o acolhimento, já faz as principais anotações, e aí eu entro em contato assim que possível diretamente com o usuário. No momento nós temos um estagiário, que nos ajuda bastante, e o patrulheiro que fica na ouvidoria também. Neste momento estamos numa equipe de apenas três pessoas, e basicamente o atendimento funciona dessa forma. E quem que normalmente procura ouvidoria? É o paciente, é o familiar, é... Como que é essa procura? Trícia, nós temos a nossa ouvidoria desde o próprio paciente, o seu familiar, um cuidador, um vizinho, o motorista de ambulância que tem dúvidas e vai até lá, mas é importante ressaltar que é feita uma análise análise para atendimento. Qual que é essa análise? Não é qualquer pessoa que pode falar em nome do paciente. Então, existe uma preocupação quando chega lá um amigo, um conhecido, um vizinho, de entender qual o nível de relação com esse paciente, porque temos que respeitar a questão do sigilo, e de repente esse paciente, ele tem alguma pessoa que esteja interessada em saber da situação dele, mas ele não quer que essa pessoa saiba. Então, pode qualquer pessoa procurar, geralmente é o próprio paciente ou familiar, porém outras pessoas podem procurar, mas é feita uma análise antes para entender se podemos atendê-lo e passar alguma informação ou conduzir essa demanda. Pensando aí na época da pandemia, que foram dias difíceis para a gente lá dentro do HC, como funcionou o atendimento da ouvidoria nesse período? A ouvidoria permaneceu no atendimento presencial, foi uma das poucas do estado de São Paulo que manteve esse atendimento e foi fundamental para fornecer informações para familiares que estavam do lado de fora do hospital devido à dificuldade de acesso. Então, como a nossa equipe esteve presencial o tempo todo, tínhamos condições de ou fazer o atendimento telefônico, estimulamos muito o uso de ferramentas como internet, como caixa de sugestões. Em vários casos, como o familiar não poderia entrar, não teria acesso à visita, foi autorizado que esse familiar fosse até a ouvidoria na tentativa e busca por informações dos pacientes. Então, a ouvidoria foi uma grande aliada das equipes que estavam na assistência direta e também desses familiares que estavam com dificuldade e com toda a dor de ter um familiar internado sem saber exatamente o que estava acontecendo, qual que era a condição clínica, qual que era a evolução. Então, foi um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo gratificante porque pudemos ajudar as pessoas a ter acesso às informações. Eu acho que uma das coisas bem legais da gente se falar aqui é sobre o papel da ouvidoria, né? Sobre o que a ouvidoria pode ou não pode fazer, até porque falando dessa época da pandemia, eu ali, que sou sua vizinha, lembrei de muitas ligações que caíam ali, de pessoa pedindo informação, de pessoa querendo ramal, de pessoa querendo falar com fulano, com ciclano, e acaba congestionando um pouco a ouvidoria e não sendo o papel da ouvidoria. Então, o que a ouvidoria pode ou não pode ajudar o usuário? No que que a pessoa pode recorrer à ouvidoria e no que não é da alçada da ouvidoria? Trícia, que bom que você fez essa pergunta, porque nós nos deparamos no dia a dia com situações inusitadas e outras situações que eu me pergunto por que que caem na ouvidoria. Atualmente, estamos aí no aguardo da criação da Central de Informações do Hospital e, na época da pandemia, nós realmente assumimos esse papel de informação, porque todas as equipes, elas foram direcionadas para assistência, então, realmente não tinham atendimento telefônico, não tinham atendimento de balcão, as pessoas não podiam entrar no espaço físico do hospital. A ouvidoria abraçou esse atendimento como forma de colaborar mesmo com todas as equipes, então, o atendimento telefônico aumentou imensamente na ouvidoria, principalmente pela falta de informação, pela falta de conseguir falar nos ambulatórios, pela falta de informação sobre o paciente, pela falta de informação sobre o que estava atendendo ou não. Nós assumimos isso, porém, o papel da ouvidoria não é nem de longe fazer atendimento telefônico e ficar fornecendo informações como o número de telefone, como o porquê que o telefone X de tal ambulatório não está atendendo, se vai ter o atendimento de tal consulta em determinado ambulatório, é claro que se a ouvidoria recebe um documento dizendo a partir de hoje tal ambulatório está fechado, a partir de tal dia os exames X não serão realizados, se nós temos essa informação, não custa passar a informação para o usuário, porém, esse não é o papel da ouvidoria. O papel da ouvidoria é realmente atender situações conflitantes dentro do hospital que estejam trazendo algum prejuízo, alguma dificuldade para o paciente e seu familiar. Então, de forma geral, o papel da ouvidoria é esse. Ah, mas a ouvidoria só trabalha com queixa? Não, a ouvidoria trabalha com solicitação, aliás, vem muitas solicitações para a ouvidoria, entre elas de informações, que é lá que nós encaminhamos e conseguimos o que esse paciente precisa de informação. Orientação de como que ele consegue ser atendido, orientação de onde que ele deve ser direcionado, qual serviço que ele deve procurar, então, ele pode procurar a ouvidoria para isso. Situação que esteja incomodando esse familiar, às vezes, falta de contato com o médico profissional, sim, isso é da ouvidoria. Demora para realizar uma cirurgia, esse contato deve ser direto com o médico, não é a ouvidoria que vai responder isso. Registramos porque o familiar vai lá angustiado, não está conseguindo acessar, mas é bom diferenciar o que é papel da ouvidoria e o que não é. Então, a ouvidoria não tem o papel de passar número de telefone, responder se o ambulatório está acontecendo ou não, responder se a consulta vai acontecer ou não, responder se já tem vaga cedida pelo CROSS dentro do hospital ou não, responder alguma coisa relacionada ao paciente, isso tem que ser com o médico ou com a equipe de assistência. Então, existe uma grande diferença entre um canal de informação e um canal de ouvidoria. Ouvidoria para lidar com os problemas reais que estão acontecendo dentro da instituição e precisam de uma solução. Central de informação seria para passar todas as outras informações, orientações que esse usuário precisa acerca da instituição, no nosso caso, hospital de clínicas da Unicamp. Lérica, a ouvidoria marca consulta, marca exame, remarca? Como que funciona isso? Vocês têm essa demanda lá? Trícia, temos uma demanda gigante de contatos por e-mail, telefone, de pessoas que perderam a consulta, pessoas que moram distante, pessoas que não têm a informação de como remarcar uma consulta e esse não é o papel da ouvidoria. A ouvidoria não agenda consulta nem exame, não faz alteração de data, não vai atrás do profissional para ver se é possível fazer o encaixe ou não. É claro que algumas situações muito específicas que nós costumamos receber isso geralmente através de e-mail de uma situação extremamente complicada explicando algumas situações que acarretaram na perda da consulta e aí sim neste caso muito específico a ouvidoria registra esta solicitação mas não é ouvidoria que toma conduta, manda-se para a equipe responsável que vai avaliar se é possível de acordo com o caso de acordo com o quadro clínico desse paciente de acordo com a necessidade se ele precisa com urgência dessa data e aí a equipe médica que vai fornecer isso para a ouvidoria ou se a orientação vai ser de agendamento presencial seguindo os protocolos do hospital conforme a orientação que a ouvidoria já dá no primeiro momento e aí isso é passado para o paciente então e se for um caso de extrema urgência que a equipe forneceu a data até pode ser utilizada a ouvidoria mas caso contrário a ouvidoria não faz nenhum tipo de agendamento não fornece data não faz alteração nem de consulta nem de agendamento de procedimentos depois que a ouvidoria acolhe uma reclamação qual o trâmite interno para a solução do problema tem um prazo mínimo para dar uma resposta para esse usuário ou não o prazo previsto em legislação ele é de 30 dias podendo ser renovado por mais 30 se houver uma justificativa por parte da área sonada o ouvidor ele tem autonomia para decidir prazos de acordo com a criticidade da situação no hospital desde que eu entrei na ouvidoria no meu entendimento não dá para aguardar mais que 10 dias para uma resposta de acordo com o tipo de situação eu entro em contato imediatamente com a equipe responsável tento essa resposta essa solução imediatamente caso contrário as demandas são encaminhadas para as áreas que são acionadas e solicito a resposta em no máximo 10 dias esse prazo ele é devidamente monitorado acompanhado e caso o profissional ou a área acionada não responda neste período nós fazemos a solicitação do cumprimento dos prazos para poder fornecer a resposta para o usuário é importante ressaltar que toda resposta que chega na ouvidoria ela é analisada e avaliada para ver se ela está de acordo com o que o usuário solicitou se ela está com uma leitura de fácil entendimento para que o usuário receba realmente a informação de forma clara e objetiva para que não precise retornar porque muitas vezes eles veem apresentam novamente a gente tenta evitar isso já tomando cuidado da clareza da solução correta do atendimento ao que o usuário pediu tomamos esse cuidado mas já teve situação do usuário retornar com a resposta e fazer o questionamento em cima dessa resposta e já teve caso sem solução que você tentou de tudo e não conseguiu responder a demanda Trícia caso sem solução para ouvidoria não existe o que tem é uma solução que não agrada o usuário a solução que não agrada é ele receber a resposta e essa resposta não ser o que ele esperava então uma solicitação de um paciente externo que quer ser atendido no HC porque está numa situação já bastante avançada e pela cross vai demorar eles nos procuram e a resposta vai ser que ele tem que seguir os protocolos do cross então quando nós fornecemos uma resposta explicando isso não é solucionado o que ele está nos solicitando então é uma demanda fazemos a orientação mas é uma demanda não atendida então não existe demanda sem resposta o que existe é resposta não atendida se você me perguntar se tem alguns profissionais em algumas áreas que não respondem temos temos uma porcentagem pequena mas a ouvidoria diante disso ela faz o contato com o usuário e vai explicar para o usuário que infelizmente não houve uma solução e uma resposta efetiva para o tipo de solicitação que esse usuário fez e há casos recorrentes de reclamação? tem tem casos recorrentes devido algumas dificuldades que não só o hospital de clínicas vem encontrando mas todos os hospitais do SUS que estão com uma demanda muito maior do que a capacidade de atendimento então são as demoras para a realização de procedimento o paciente faz uma solicitação ele recebe a resposta que ele está em lista só que passa um tempo ele ainda não conseguiu ser chamado então volta uma demanda para a ouvidoria esses são os casos recorrentes cancelamento de exames por equipamentos quebrados tem alguns equipamentos que dependem de peça que vem de fora do Brasil não tem o técnico especializado então demora um pouquinho para consertar esse aparelho consequentemente o paciente vai ter um impacto do exame que ele deveria ter feito no mês levar de 3 a 4 meses para fazer então acaba ele faz uma queixa esse mês daqui 2 meses ele volta com a mesma queixa então as principais queixas recorrentes geralmente é por falta de capacidade estrutural do hospital mesmo indo nessa linha tem por exemplo aqueles casos que a pessoa vai na ouvidoria só para desabafar sim tem bastante a ouvidoria ela é um espaço de portas abertas ela é um espaço que jamais vai fazer pré-julgamento é um espaço acolhedor um espaço que deve por norma manter sigilosidade confiabilidade confidencialidade então muitas vezes eu falo que a ouvidoria ela é o espaço que o usuário vai se não for para a capela do hospital porque é um lugar que na capela ele pode ficar lá quietinho pode chorar pode fazer as orações pode ficar lá na ouvidoria é o espaço que ele pode verbalizar tudo que ele está sentindo naquele momento que ele não pode muitas vezes fazer na frente de um filho internado do pai internado se sente constrangido de fazer isso na frente da equipe de assistências médicos enfermagem outros profissionais e aí o local que ele encontra para poder desabafar e desabar todos os seus sentimentos muitas vezes é na ouvidoria E Erika você já foi desacatada ou ameaçada durante um atendimento e você sabe se isso já aconteceu né por que que isso acontece Trícia isso acontece não só na nossa ouvidoria do hospital mas em toda e qualquer ouvidoria porque a ouvidoria é o último canal que a pessoa vai procurar se a situação dela ainda não tivesse sido resolvida então muitas vezes ela chega na ouvidoria três horas da tarde mas ela está no hospital desde as dez então ela já foi no balcão X na recepção Y e as pessoas não resolveram não fizeram uma orientação do local adequado não sabiam a informação que precisava ser prestada e ele chega na ouvidoria eu necessito que ele coloque e me explique a situação neste momento quando eu peço que ele se explique ele já vem com o desacato já vem com as palavras desagradáveis porque ele já está extremamente cansado estressado e no entendimento dele fica difícil fazer todas as explicações necessárias de novo de novo e de novo então muitas vezes o desacato é por conta do cansaço do estresse da falta de resolução ou às vezes da própria pessoa mesmo que tem realmente uma dificuldade maior de entender que os processos são demorados que muitas vezes não são todos os profissionais que estão preparados para responder é uma situação bastante desagradável mas que existe um preparo da nossa parte para estar recebendo e acolhendo esses usuários na maioria das vezes eles depois da conversa depois das explicações eles acabam saindo da ouvidoria agradecidos por terem sido acolhidos e de ter alguém algum profissional que fizesse com tranquilidade as explicações que eles precisam muitas vezes não resolvendo a situação mas procurando de alguma forma aonde que ele vai conseguir a solução desse problema e elogio é comum a ouvidoria receber elogios você tem alguma lembrança assim de algo que te marcou que você possa compartilhar eu tenho vários casos na verdade toda semana isso muda até o humor para falar porque é muito gostoso quando tem o retorno o reconhecimento das equipes assistentes do hospital eu tenho duas situações uma relacionada a ouvidoria e a outra relacionada a equipe de enfermagem e a da equipe da enfermagem foi um paciente já em fase de fim de vida que foi trazido para o HC internado e a equipe de assistência equipe médica de enfermagem em quatro dias conseguiu oferecer para esse paciente uma festa de aniversário a liberação dos familiares para que ficassem ao lado dele para que tudo que pudesse ser dito fosse dito todo o carinho que a equipe ofereceu para esse paciente refletiu tanto no fim de vida do paciente quanto dos familiares que ficaram extremamente agradecidos com o tipo de atendimento digno caloroso e amoroso da equipe do hospital e a outra situação é uma situação onde eu recebi vários e-mails de uma senhora que precisava fazer um exame muito específico e esse exame ter uma cota mínima para fazer no hospital a equipe médica já tinha tentado de todas as formas antecipar esse exame a filha me mandando e-mail eu tentando ver o que era possível fazer até que em uma situação uma outra filha veio até a ouvidoria chorou bastante falou do medo da perda da mãe apesar do exame ser relativamente simples mas no SUS ele tem poucas cotas para a realização então eu novamente já tinha feito vários contatos eu fiz o contato com o profissional expliquei toda a situação e esse profissional se propôs então a estar atendendo essa senhora passado um tempo eu recebo a senhora na minha sala com um vasinho de flor com a outra filha eu já não me recordava mais dessa situação e ela veio agradecer que ela queria saber quem era a Érica quem era ouvidora que tinha brigado pelo caso dela e tinha conseguido que ela fizesse o exame e saísse super bem do hospital do jeito que ela saiu e ela fez questão de vir agradecer pessoalmente então é gratificante nós temos várias histórias viu Trícia dá pra ficar aqui um tempão contando eu até brinco que eu vou escrever um livro dessas dessas situações porque é o que motiva é o que a gente ganha o dia ganha o dia porque as vezes a gente passa ali tem paciente chorando mesmo tem desespero e quando a gente ouve uma uma história dessa assim ou vê uma pessoa eu já vi chegando presentinhos lá assim de flores de agradecimento mesmo que você vê que a pessoa realmente você fez algo por aquela pessoa e acho que isso não tem preço não tem preço o abraço o olhar que eles me trazem tem mais um caso tem um caso do seu João seu João no meio da pandemia o filho não conseguia informação de jeito nenhum do seu João e tentei muito tranquilizar conversei com a equipe expliquei o que estava acontecendo e passaram-se também alguns dias o seu João também veio com a caixa de bombons e a gente não podia abraçar mas não teve jeito no meio da pandemia ganhei um abraço do seu João que eu ganhei assim não só o dia ganhei o mês inteiro então ouvidoria é um espaço que as pessoas muitas vezes entendem só como espaço da queixa espaço do conflito mas é muito gratificante é muito gostoso trabalhar na ouvidoria Érica você acha que essa parte da gratidão é a melhor parte do seu trabalho? pessoalmente com certeza profissionalmente é saber da colaboração do canal de ouvidoria para todas as áreas do hospital e para os pacientes porque muitas vezes duas equipes estão responsáveis pelo paciente só que pelo excesso de trabalho de atendimento o paciente ele fica meio que perdido entre as duas equipes quem vai fazer o que qual equipe vai ser responsável por qual parte as equipes muitas vezes não estão conseguindo se conversar e o canal utilizado para que essa resposta seja dada geralmente a ouvidoria então saber no final do dia que você conseguiu a informação que uma equipe precisava da outra equipe e que isso ocorreu através do paciente que veio pedir na ouvidoria é o melhor então pessoalmente a gratidão o olhar de satisfação de alívio acho que alívio é o principal quando esse familiar olha olha conseguir ter informação conseguir resolver teve alguém que me ouviu acolheu foi em busca da solução agora estou sabendo qual é a realidade o que está acontecendo isso pessoalmente é fantástico profissionalmente é saber que a ouvidoria está colaborando no processo de atendimento desse paciente com sucesso e qual você acha que é a pior parte de ser ouvidora? pior parte de ser ouvidora difícil difícil pior parte de ser ouvidora é em algumas situações não conseguir chegar ao resultado positivo para esse paciente a tempo isso é a pior parte difícil atender uma mãe que o filho está em fim de vida precisa de algumas situações de algumas soluções que muitas vezes não é nem uma questão de não existir no hospital é uma questão de realmente não ser possível fazer não ter uma solução para aquele caso essa é a pior parte eu acho que às vezes o ouvidor também tem que ter um jogo de cintura né ele tem que mais ouvir do que falar e por muitas vezes ter uma postura firme né com ética e tudo mais mas ser mais firme em algumas situações você concorda com isso você acha que é isso mesmo você costuma ser firme em que situações você tem que ser mais firme trícia você me conhece você está lá do meu ladinho é mais fácil né para mim falar é já sabe que firmeza não falta lá naquela ouvidoria essa firmeza ela é necessária ela precisa existir porque todo mundo vem para a ouvidoria e não dá para ser tudo que as pessoas resolvem reclamar elas resolvem criticar muitas vezes elas chegam com quatro pedras na mão e para isso eu preciso primeiro ouvir entender analisar ver se é real então há a necessidade da firmeza isso eu acho que está no profissional e vai sendo aprimorado com o tempo né com o tempo com os cursos com a experiência e isso todo e qualquer ouvidor tem que ter essa firmeza caso contrário torna-se inviável fazer um atendimento e ser um ouvidor até porque ouvidor tem que ouvir as duas partes tem que avaliar então não dá para eu só ficar lá no papel da escuta do acolhimento isso não é ser ouvidor ouvidor tem que ter postura tem que fazer a coisa andar e para isso é necessário sim uma certa firmeza e existe uma hierarquia dentro da Unicamp em que a ouvidoria do HC tem que responder para algum para algum outro órgão né de tempos em tempos enfim como como prestando contas enfim ou tem a quem recorrer como que funciona isso toda ouvidoria ela responde diretamente a alta administração isso é está na legislação no caso da ouvidoria do HC nós respondemos diretamente para a superintendência temos uma ótima relação com a ouvidoria geral da universidade porém são serviços independentes semestralmente toda e qualquer ouvidoria tem a obrigatoriedade de enviar relatório quantitativo e qualitativo para a secretaria de governo todas as ouvidorias do estado de São Paulo tem de serviços públicos né tem essa obrigatoriedade fora isso tanto a administração como qualquer outro serviço de dentro do hospital pode nos solicitar dados então ouvidoria pode gerar relatório para qualquer área agora hierarquicamente a ouvidoria responde diretamente para a autoadministração que no caso é a superintendência do hospital Bom Érica nós estamos chegando ao fim da nossa conversa né acho que deu para os nossos ouvintes terem uma uma ideia de como é a rotina o funcionamento e o papel da ouvidoria do HC da Unicamp e eu queria deixar esse espaço aberto se tiver mais alguma coisa que você quer acrescentar que você quer falar para os nossos ouvintes sobre seu trabalho Trícia eu quero agradecer pela oportunidade pela parceria por estar lá do ladinho de vocês das relações públicas imprensa acho que a gente faz um trabalho bem legal e quero agradecer pela oportunidade e quero falar para todo mundo que a ouvidoria está de portas abertas para quem quiser ir lá conhecer pessoalmente o nosso trabalho ou quiser chamar para explicar para falar um pouquinho para entender um pouquinho mais sobre o papel da ouvidoria estou à disposição Érica eu que agradeço a parceria diária não só aqui hoje e parabenizo pelo seu trabalho que eu conheço bem e espero que os nossos ouvintes também gostem da nossa conversa de hoje Obrigada espero que gostem também Esse foi o Ressonância o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp para falarmos sobre saúde bem-estar qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas trabalhos técnicos de Otávio Silva acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais Obrigada pela companhia e até o próximo Ressonância Saúde bem-estar e qualidade de vida O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação Rádio e TV Unicamp e TV Unicamp e TV Unicamp e TV Tchau.